Mas vamos dar aqui as boas-vindas para a nossa querida Bárbara Sarini. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Só é um péssimo dia para quem shipava Graciane e Bela, né? Mas alguém não shipava? Alguém não shipava? Hein? Quem não shipava não tem coração. É um casal maravilhoso. Olha isso. Casal todão. Os vídeos dos dois. As fotos. Eu era muito fã dos vídeos que eles faziam. A Gracia em cima de um piano e ele tocando. Bom, para mim, os anúncios de filtro solar dos dois, para mim, são as melhores peças publicitárias do século XXI. É um negócio impressionante. Quem noticiou foi o Lucas Pazin, né, Bárbara Sarini? Sim. Sempre em cima do lance. Sempre em cima do lance. E que conseguiu também falar com a Graciane e que ela falou sobre já ter se envolvido com outra pessoa. É tudo muito rápido aqui na apuração do Lucas Pazin. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tô um pouco magoado com o Lucas Pazin. Eu não queria saber disso. Hoje tem show do Soweto. Eu não queria saber disso. Os fãs do Belo e da Graciane estão chamando o Lucas Pazin de nadão. Depois de tudão é o nadão, né? É porque é aquilo que os olhos não veem e o coração não sente. Se a gente não soubesse, a gente não estaria sofrendo. É isso, porra. Eles estavam há oito meses sem falar pra ninguém que tinha acabado o Bárbara Sarini. Aí chega o Lucas Pazin com um jornalismo investigativo maravilhoso dele. E aí agora acabou o amor. Acabou o amor. Acabou o amor. Simplesmente isso. Ô Bárbara Sarini, vamos então começar falando justamente sobre esse assunto. Já já nós vamos falar de irmã do Davi, de Nath Finanças, mas agora nós vamos falar do Nath Separanças. A Graciane viveu romance com outro após separação, mas se arrependeu. Ontem o Lucas Pazin noticiou com exclusividade que Belo e Graciane não formam mais um casal após 15 anos. Graciane contou para o Pazin sobre o romance que viveu. Abrindo aspas. Eu já estava separada dele. Já tínhamos falado da separação. Eu não estou mais com ninguém. A minha relação com Belo se tornou distante. Eu era apaixonada pelo Belo. Não tenho nem mais idade pra viver romances, mas o relacionamento acabou. Mesmo estando separada e o Belo sabendo, me arrependo muito de ter ficado com outro e nem a nossa relação. Erramos em deixar muita gente palpitar em tudo, afirmou Graciane Barbosa. Ela ainda reforça que ela já não estava mais com o Belo, que não existia cobrança entre eles, mas que mesmo assim ele a perdoou. Nós, eu e o Belo, não somos mais nem amigos. Depois do que rolou, nos afastamos. Eles ainda seguem vivendo na mesma casa. Porra, como assim? Em que também moram outras pessoas. Mas Belo já prepara a mudança para uma nova residência no bairro do Recreio. O que é isso? Eles estão morando na mesma casa, o Bárbara Sarin. É um lance meio... Como é que vai morar com uma pessoa que nem mais amigo é? Deve ser uma casa grande. Sim. É, e o que eu achei mais forte disso tudo é essa frase, né? De que nem amigos somos mais. Achei pesado ali, assim, né? Ainda mais... Toda vez que tem um anúncio de separação, a gente sempre fica pensando... Será que tem volta e tal? E aí quando ela fala que nem amigos eles são mais, a gente entende o quê? Que não está tendo nem conversa, né? Então fica mais difícil a gente sonhar com a possibilidade de uma volta. Ainda mais considerando aí que já são oito meses, né? Eu até acho que esses oito meses esperando para anunciar publicamente, guardando aquilo ali entre eles, morando ainda na mesma casa, tenha sido um tempo para ver se dava para voltar. Para ver se conseguia aí reconciliar antes que isso caísse na mídia, né? Mas não aconteceu, o Pazinho descobriu e agora a história tomou um novo... Volta, Belo! Não, é assim, ó, ô Bárbara. Quinze anos desse relacionamento, né? Quinze anos... Não, são quinze dias, como diria Lucas Buda. Mas tem uma questão que eu acho muito importante, que é a seguinte. Para quem é da minha geração, Belo e Graciane formaram um casal que era o sinônimo do amor, que era o sinônimo de um relacionamento bem-sucedido, né? Não é qualquer pessoa que a gente vê que eles, porra, se tratavam com carinho, com amor, não é verdade? Com, porra, com a alcunha de tudão para lá, tudão para cá, não é verdade? Ela tem uma tatuagem, não sei se a senhora já viu, ela tem escrito Belo, uma letra cursiva bonita, ali, né? Ali, ali. E aí é uma coisa muito triste quando a gente descobre que eles não estão mais juntos e que aconteceu tudo isso, né? Quinze anos. Mas, ainda assim, eu acho que, para sempre, Belo e Graciane serão sinônimo de amor, de carinho e de um relacionamento bem-sucedido. Porque as coisas duram o tempo que elas têm que durar, Bárbara Sarina. Eu acho que Belo e Graciane, inclusive com esse pós, vivendo juntos, não mais se gostando, sequer sendo amigos, Isso é mais uma demonstração de respeito, de boa-aventurança e de, sem qualquer sombra de dúvida, de maturidade. Então, aqui, eu aplaudo Belo e Graciane pelo fim do relacionamento, com maturidade e com elegância, acima de tudo. Eu achei essas palavras muito sábias, Chico. É isso, né? E até, como eu falei, esse período em que eles demoraram para fazer um anúncio indica o respeito. E, se a gente for olhar para toda a trajetória do Belo e da Graciane, eles sempre foram muito respeitosos. Tanto um com o outro, quanto com o público. Eles conseguiram lidar com a fama, com a mídia, muito bem. Eu já encontrei Belo e Graciane em vários eventos e sempre fui muito bem tratada pelos dois. Eles têm muita noção do nome que eles têm, do lugar que eles ocupam. Eles têm muita noção disso. A Graciane sempre foi muito fofa com a imprensa. É o tanto que ela sempre optou por esse caminho da transparência, de atender aos jornalistas. E aí, isso só se confirma com ela agora admitindo que já se envolveu com outra pessoa, contando a verdade, sem subterfúgios, né? Eu acho isso muito bacana da parte dos dois, sabe? Sem ficar tentando enganar, sem achar uma desculpa. Já falou logo o que aconteceu e é isso. Até descobrirem, a gente preferia manter silêncio. Mas já que descobriram, vou contar a verdade, vou encarar o que tiver que acontecer e é isso. Acho que isso também mostra respeito, né? Para com o público. Entre eles e com o público. E o amor muda também, né? São ciclos. Não é porque acabou hoje que tudo o que aconteceu deu errado. Deu certo até aqui, né? E tem uma questão que fica aí na cabeça das pessoas. Hoje começa a turnê comemorativa de 30 anos do Sorreto, que é a banda que alçou o Belo à fama, não é verdade? E agora, nós que amamos a voz, a potência e a filosofia do poeta Marcelo Pires, estamos todos na expectativa do seu próximo álbum. Imagine só um álbum do Belo depois de uma desilusão amorosa. Eu acho que a arte também se nutre desses momentos difíceis. Nós que conhecemos o trabalho do Belo, temos certeza que ele vai se reenergizar. Temos certeza que ele será amparado pelos seus fãs, assim como a Graciane também. E que nós teremos aí um futuro brilhante para todos os envolvidos, juntos, separados, unidos, reunidos. Tanto faz. O importante é que teremos aí Belo e Graciane. Na história, eu não soube terminar essa minha frase. Mas fica aí o nosso carinho para os dois. Depois da notícia do fim do casamento, o Belo cancelou a festa de 50 anos, que ia acontecer na próxima terça-feira. Ou seja, o Lucas Pazinha arruinou o que estava organizado já, vai ter que devolver a grana aí. Ô Pazinha, estragou a festa do cara? A Graciane já deu entrada na separação. Para o Lucas Pazinha, ela contou que deu entrada na documentação e falou o seguinte. Eu era apaixonada pelo Belo. Não tenho nem mais idade para viver romances, mas o relacionamento acabou. Eu trabalho demais, tem gente demais envolvida em tudo. Às vezes, o amor não basta. Ainda segundo a apuração do Pazinha, os dois já não usam a aliança há alguns meses. E fãs notaram que o cantor estava sem o anel. Bom, eu vou fazer uma confissão aqui. Eu acompanho muito a carreira do Belo. E eu já estava estranhando que em nenhum show do carnaval a gente tinha visto Graciane Barbosa. Em nenhum evento de carnaval. Esse carnaval, a Graciane sumiu no carnaval. Não sei se a senhora percebeu isso também. Ela que é uma das figuras mais eloquentes da cultura popular brasileira. Então, a gente aqui em casa, a gente já estava assim. Pô, cadê? O que houve? O que está acontecendo? Onde que foi? Cadê? A gente não imaginava que teria sido uma separação. Que eles já estariam há tantos meses separados. Mas isso, na comunidade dos fãs de Belo, já tinha muita gente estranhando esse sumiço de Graciane. Então, é uma questão que realmente, onde há fumaça, há fogo. Bárbara sai. É porque a Graciane, ela sempre acompanhou muito o Belo, né? Nos shows, nos eventos em que ele ia, ela sempre estava do lado ali, assim. Então, realmente, a ausência já faz com que as pessoas percebam que algo está acontecendo. Talvez não imaginando a separação, mas de que alguma coisa ali, às vezes internamente, com a equipe, alguma coisa poderia estar acontecendo. E eu acho que o importante também da gente ressaltar é porque muita gente tem falado em traição. E pelo menos, segundo a Graciane, né? Esse envolvimento com outra pessoa aconteceu depois da separação deles. Isso ainda não tinha sido anunciado publicamente, mas eles não estavam mais juntos, segundo ela. Então, é um detalhe que é importante de citar, porque muitas pessoas estão falando em traição. Aí, claro, envolve o caso de, ah, aconteceu muito rápido, ela mesma se arrepende disso. Mas aí são outros pontos, né? Bobada. O importante é dizer que não foi uma traição, né? Segundo ela, no caso. E também, o que tiver acontecido, é coisa deles, eles que lidam com isso, e está tudo certo. O que me incomoda é internauta, né? Os internautas daí viram quem está certo, quem está errado. O pessoal entra no modo BBB e não sai nunca mais, né? É um negócio impressionante. Tudo um caça às bruxas, né? Tem que, assim, vamos respeitar, são duas pessoas adultas, não é verdade? E está tudo certo, porra, pelo amor de Deus. Porém, quem é o suposto, a fé da Graciane? Essa é a próxima pauta aqui do programa. A baixaria, né? É uma baixaria. Ó, não, mas é porque parece que depois que eles terminaram, a Graciane teve uma situação aí com esse cidadão aí, ó. Que parece um Thunder Tank também, né? É o... Ele seria o personal trainer, um cidadão chamado Gilson de Oliveira. A Graciane não confirmou a informação, então estamos aí no campo das especulações. O Gilson se dedica à vida fitness e é vencedor de concursos. Ele já foi campeão overall na categoria... Porra, então... Isso aqui é francês ou é inglês? Men's Physique Hard, da Brasil Fisiculturismo, a BRAF. Porra, é... Boa. O atleta atua como influenciador nas redes sociais, possui atualmente 15 mil seguidores no Instagram e faz publicações sobre saúde, emagrecimento, fortalecimento muscular e divulga também a própria evolução nas atividades físicas e sua vida pessoal no Rio de Janeiro, onde mora. Tá bom? Tá bom? Então, esse aí é o Gilson. O cara é forte, hein? O cara... Isso aí, ele deve ter mais de 30 de braço. Eu acho que ele tem mais de 30. Eu, eu... Assim, olhando é difícil de ter certeza, mas ele deve ter aí uns 31, 32 de braço, o Bárbara Sarita. É, o difícil é saber quem tem mais gominhos aí no abdômen, né? Se é ele ou se é a Graciane. O cara é bem... O cara é bem malhado mesmo. E eles têm muitos pontos incomuns, né? Talvez até por isso as pessoas estejam especulando que tenha sido com ele, né? Tem vídeos ali dos dois treinando, frequentavam a mesma academia. Claro, claro. Não, e uma coisa interessante do relacionamento do Belo com a Graciane, já afindado, né? É que, porra, o Belo meteu um shape, cara... Ó, lembra como era o Belo? O Belo tava aqui, assim, ó, porra... Crise da meia-idade, pai e tal... Teve uma hora que ele desandou a malhar com a Graciane, ele tá bolado. Hoje, o Belo é um dos cantores brasileiros mais bolados que existem. O cara tá num shape... O cara tá monstrão. Até pra aguentar a quantidade de show que o Belo faz, Só no Carnaval, num dia que ele fez show aqui em São Paulo... A senhora sabia? Ele fez quatro shows num sábado de Carnaval. Quatro shows. Três no Rio de Janeiro e um aqui em São Paulo. E todos espetaculares. Todos. O público inteiro cantando de cabo a ralo os sucessos de Belo, que tem, na minha opinião, o maior disco de todos os tempos, que é o Desafio, de 2001. Aí, ó, a evolução do shape do cantor Marcelo Pires. Impressionante. Parabéns, Belo. Parabéns, Graciane. Que todos sejam muito felizes. O Brasil ama vocês. Estamos com vocês. Que fiquem bem. Tá bom? E vai dar tudo certo. E a gente espera o próximo álbum. E aí, quando sair esse álbum, eu quero muito o react do Chico e da Iassi. Estaremos aqui. A gente organiza isso. Estaremos aqui. O Otávio tá falando que eu sou o editor da Wikipédia do Belo. Vai se ferrar, Otávio. E a Diane Santos falou que não ama, não. Se não ama, tá errado, Diana. Se não ama, tá errado. Hoje, eu tô... Eu não sei se eu vou hoje ou amanhã. Mas eu estou já comovidíssimo com o show do Soeito. Tá bom? Estou comovidíssimo. E vou passar o dia inteiro ouvindo o Belo. Vamos... Bora respeitar o Belo e a Graciane. É um momento difícil. Eles são... E pra minha geração... Eu tenho 25 anos, Bárbara Sarim. Fiz no mesmo dia que a Alane. Nós nascemos no mesmo dia. Coincidentemente, eu e a Alane nascemos no mesmo dia, na mesma hora. Eu, na minha geração, não existe nenhum artista mais influente que o Belo. A minha geração sabe todas as músicas. Nós gostamos de todas as canções. E eu tenho certeza que o próximo álbum... Hoje em dia, só lança um EP, né? O próximo EP do Belo vai ser um marco cultural. Esse homem... Ninguém segura esse homem. Tá bom? Então, parabéns aí pro Belo. E parabéns pra Graciane. E vamos ver se o Gilson dá tempo de entrar na Grande Conquista. Tá legal? Já, já nós vamos falar de Grande Conquista. Se tiver uma desistência... É possível ter uma desistência? Porque com 100 pessoas... Com 100 pessoas... Tá bom. Ó, eu queria convidar todo mundo a dar like. Assim, nós estamos na ressaca do BBB. Ninguém aguenta mais falar de porra nenhuma, né? Mas não tem ninguém assistindo a gente. Dá pra jogar bola aqui hoje, nós dois, ô Bárbara Sarim. Tá... O campo tá vazio. Tá vazio. Vamos jogar bola aqui. Ninguém tá dando like. Ninguém tá mandando...